Você não precisa aterrar o neutro para manter a tensão estável nos geradores bifásicos. Eu vou te mostrar isso na prática e também te explicar o porquê para que você entenda como que isso funciona. Esse aterramento pode sim ser feito, principalmente por questão de segurança, mas eu vou te provar que da maneira que ele costuma ser feito não serve para absolutamente nada. Eu estou aqui com o mesmo gerador que alguns dias atrás eu usei para ensinar como criar um neutro para poder alimentar a sua casa com fase, fase e neutro e usar tanto as suas cargas 110 quanto as cargas 220 ao mesmo tempo. Inclusive as tomadas aqui, elas ficaram funcionando e todas ao mesmo tempo, simultaneamente, sem a necessidade de escolher entre 110 e 220. Se quiser assistir esse vídeo, acessa ele através do card que eu vou deixar aqui em cima. Bom, então eu vou demonstrar como o neutro não precisa ser aterrado ligando esse grill que está aqui embaixo e esse ferro de solda também. O grill tem 1200 watts, enquanto o ferro de solda tem 100 watts. A potência do grill é 12 vezes maior, então as cargas estão bem desbalanceadas. Pelo que se vê na internet, nessa condição, a tensão das fases aqui nas tomadas de 110, ela iria se distribuir de forma diferente. E dos 220 totais, não ficaria 110 para cada tomada, né? Mas 203 para uma e 17 para outra, que é proporcional ao desbalanceamento aqui da carga. Então eu vou ligar o gerador, vou conectar essas duas cargas, uma em cada tomada, e eu tenho um adaptador aqui para que eu possa fazer uma medição, né? Nesse plugue que está conectado às pontas de prova desse alicate amperímetro, onde eu vou fazer a leitura da tensão, então, para nós vermos o quão desbalanceado vai estar. Tchau. 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 Como a gente pôde ver, a tensão se manteve balanceada, mesmo com o desequilíbrio das cargas. Inclusive, inverti aqui para poder mostrar que não importa que quais das cargas estejam ligadas em qual tomada, né? A tensão se manteve estável. Mas por que nós ouvimos por aí, então, que o neutro precisa ser aterrado para garantir esse equilíbrio e garantir a tensão dele em zero? Eu explico. Vamos pensar aqui como que as cargas estão ligadas no gerador. Nós temos as bobinas do alternador ligadas em série uma com a outra, ambas com tensão de 110 volts. Cada ponta delas vai alimentar uma das fases da tomada e o centro dessas bobinas vai alimentar o neutro. Existe uma situação onde a tensão pode ficar desequilibrada, sim, e é quando, por algum motivo, o neutro é interrompido. Na verdade, se tiver um mau contato, uma oxidação ou algo que cause uma resistência maior aqui no neutro, isso já vai acontecer também. Então, sempre tenham bastante atenção com ele. Enquanto o neutro estiver bem conectado e for um caminho livre para a energia circular, a tensão dele não vai se elevar. Mas vamos considerar que ele se rompeu. Antes, nós tínhamos uma carga em cada uma das bobinas. E como a tensão de cada bobina é 110 volts, a tensão na carga também era 110 volts. Agora, nós temos duas cargas ligadas em série na tensão de 220, que é a soma dessas duas bobinas. Se está ligado em série, a corrente que vai circular nesse circuito aqui é a mesma. Mas a tensão vai se dividir de maneira diferente, proporcional à resistência de cada uma dessas cargas. Ou seja, uma tomada vai ficar com uma tensão maior do que a outra. Olha só, eu desconectei aqui o neutro das tomadas. Esse aqui era o neutro das tomadas. Eu desconectei ele do barramento de neutro, que é daquele ponto que vem lá do alternador que eu ensinei no vídeo passado. Então, aqui é o barramento de neutro. Eu desconectei o neutro das tomadas e deixei ele ligado em série, conforme aquela ligação que eu mostrei anteriormente. Então, vai ter uma carga conectada em cada tomada como antes, só que agora sem o neutro. Vamos fazer novas medições aqui para ver o que acontece nessa circunstância. Então, vai ter uma carga conectada. Como foi possível observar, a tensão realmente ficou bem desbalanceada, mas foi por conta da falta do neutro, e não por ele não estar aterrado. E para te provar isso, eu já me preparei com um condutor de terra aqui, apesar de ser preto, esse cabo aqui está conectado lá no aterramento da concessionária. E eu vou conectar então esse terra aqui nas tomadas, no lugar do neutro, para fazer uma nova medição. E eu vou conectar aqui nas tomadas. Os valores foram os esperados. O aterramento não mudou nada. Aí você deve estar se perguntando, se ele não serve para nada, por que a concessionária de energia faz? Será que eles são burros? E eu aqui, o Calil, sou espertão? Com certeza não. As concessionárias podem até ter alguma atitude questionável, em algum caso, mas na grande maioria das vezes, as decisões são técnicas. Às vezes, somos nós que não conhecemos o suficiente para julgar as decisões e acabamos enxergando como erradas. Eu vou explicar o porquê desse neutro ser aterrado e eu já adianto que não é para gastar mais haste. Lá no transformador da concessionária, a ligação mais comum é em estrela, onde o neutro fica aqui no centro e ele é aterrado. Tanto o neutro como as fases são levados todos até as casas, né? para poder alimentar as cargas. Se esse neutro se romper em algum ponto, vai acontecer aquela ligação em série das cargas monofásicas que eu mostrei antes e isso vai acabar por queimar boa parte dos equipamentos. Para diminuir esse risco, a concessionária vai lá e aterra ou te obriga a aterrar também o padrão de entrada. E nesse caso, funciona. Funciona porque aqui no transformador está aterrado e a terra acaba servindo como um condutor. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Para manter um fluxo, a energia precisa sair por um lugar e entrar pelo outro. Por isso, usando o gerador, o aterramento aqui não faz diferença, porque se estiver aterrado no medidor, mas não no gerador, a energia não tem como circular. Não tem como ter um fluxo de elétrons se eles vão ter por onde sair, mas não vão ter por onde entrar e vice-versa. Então, qual é o correto? O correto é aterrar o neutro no gerador, de preferência lá na saída do alternador já, porque quanto mais perto de onde a energia está sendo gerada, é melhor. E aterrar também próximo ao quadro de disjuntores, depois de todos os plugs e todas as tomadas do gerador. Se, por exemplo, der um problema em algum plug, alguma tomada que faz parte da extensão do gerador, que vai levar as fases e o neutro, e der algum problema no neutro, a terra vai servir como um condutor e manter a tensão zerada. Mas isso desde que o aterramento seja bom o suficiente. Para demonstrar mais uma vez o que eu falei, eu trouxe aqui um outro condutor de aterramento. Apesar de ter esse aqui ter cor de neutro, mas é um aterramento também, aproveitei o outro cabo que eu já tinha. E esse aterramento aqui eu acabei de fazer, mas nem sei se dá para chamar de aterramento, porque eu peguei um pedaço de ferro que não tinha nem meio metro, e devo ter afundado ele na terra cerca de 30, 40 centímetros no máximo. E peguei um cabo na ponta. Então, infelizmente, eu não tenho um aterramento bem feito aqui para poder fazer uma demonstração 100% realista. Vocês podem, de repente, simular isso também, mas já vai provar meu ponto, porque apesar de ser um aterramento muito ruim, com certeza ele vai melhorar a tensão aqui nas tomadas. Lembra que eu falei que não precisa cortar, interromper o neutro para que esse desequilíbrio comece a aparecer. Uma simples má conexão já vai fazer com que isso aconteça. É a mesma coisa que o aterramento. Se você tiver um aterramento muito bom, a tensão na tomada vai ficar equilibrada. Como esse aterramento aqui é bem sem vergonha, é bem questionável, então provavelmente não vai chegar nem perto de equilibrar a tensão aqui nas tomadas, mas vai dar para ver que esse desequilíbrio vai diminuir. A tensão vai começar a se aproximar. Se eu tivesse o aterramento um pouco melhor, como eu falei, com certeza iria equilibrar mesmo. Mas vamos fazer um teste aqui. Então eu vou soltar aqui novamente a parte da frente do gerador e esse aterramento aqui eu vou conectar nesse barramento. Lembra que antes o neutro das tomadas estava conectado direto nesse barramento. Agora nós temos um terra que está indo lá para o terra da concessionária, o neutro das tomadas está indo para o terra da concessionária, enquanto que eu tenho outro terra aqui que está distante uns 15 metros talvez. Infelizmente esse aqui é muito ruim, como eu falei, mas eu vou conectar aqui e já vai dar para a gente fazer um teste. Vocês lembram dos valores anteriores, né? Vamos comparar com os valores novos. Então, vamos lá. vocês viram então a diferença que fez esse aterramento aqui já equilibrou muito mais a tensão nas tomadas já ficou muito mais próximo e é para isso que se aterra então o neutro, porque quando você tem um aterramento bem feito você não tem esse problema de desequilíbrio ainda que o neutro venha a se romper, o importante é sempre ter um aterramento bem próximo de onde está sendo gerada energia, no caso do gerador desse lado de cá só que mais embaixo ali nós temos o alternador dele, você pode abrir a parte de, a tampa do alternador e pegar no ponto de onde fica, onde nós pegamos o neutro aqui, mas lá no alternador fazer um aterramento ali e o outro aterramento você faz então no quadro de disjuntores sempre nos extremos aí da conexão porque aí quanto mais longe um terra do outro, maior a área que você vai ter protegida, maior o comprimento do cabo protegido. No caso da concessionária, qual que vai ser essas extremidades vai ser o centro do transformador, da estrela do transformador e também o padrão de entrada de energia, que é de onde eu estou pegando esse aterramento aqui do cabo preto. Então se você não for aterrar o neutro perto do gerador e lá perto do padrão de entrada também, do quadro de disjuntores, não precisa perder tempo fazendo um aterramento somente em um deles, né? Porque se houver um rompimento do neutro, algum problema com o neutro não vai mudar nada porque a energia não vai circular. Vocês viram que houve uma diferença na tensão, né? Significativa inclusive, mas é porque o aterramento é muito ruim. Se fizer um aterramento bom nos dois pontos o resultado vai ser o mesmo praticamente do que com o neutro conectado. Bom, então se eu conseguir te transmitir algum conhecimento nessa aula, se eu te ajudei de alguma maneira, por favor deixa o like também pra me ajudar a continuar gravando os vídeos aqui pro canal compartilha com algum amigo também que gosta de elétrica e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sino pra receber as notificações e ser avisado sempre que tiver novidades.